Estamos com imagens agora na área interna aqui do restaurante e também sítio muito conhecido aqui na cidade de Anapurosa. Estamos observando todas as pessoas da organização lá de São Bernardo que fazem parte da Secretaria de Educação e estão apoiando os alunos de São Bernardo, tanto a equipe masculina como feminina, nos Jogos Escolares Maranhenses. Uma das áreas mais lindíssimas e você está visualizando os alunos, preparando as refeições, também a parte de dentro aqui do nosso canal.